Olá pessoal, boa noite, sexta-feira dos apaixonados aqui no Só Esportes, dia dos namorados. Então vamos conferir o que vem por aí. Luxemburgo define time para enfrentar o Vasco com novidade no meio campo. Levir admite que Atlético está com salários dos jogadores atrasados. E o Coelho encara o CRB amanhã tentando voltar para aquela parte de cima da tabela. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes desta sexta-feira está no ar e eu quero você participando com a gente, interagindo nas redes sociais. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o Facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com. E para falar tudo da rodada do final de semana do mundo esportivo, o Gão, muito boa noite. Boa noite, Ara, boa noite aos nossos telespectadores apaixonados, românticos. Já manda seu recado aí do dia dos namorados? Hoje é dia para minha esposa? É. Não, para outro. Pepe, amor da minha vida, fica quieto, ninguém tem culpa da sua depressão, tá? Enquanto for sua vez de ser apresentado, você se introverte. Ih, pegou pesado. Pepe, amor da minha vida, você é o meu coração batendo fora do meu corpo, sem você eu não seria um terço do homem que eu sou. Te amo, tamo junto, daqui a pouquinho aquele jantarzinho. Vai forcar o papel que ele colou aqui no chão. Breno Galante, boa noite, Breno. Boa noite, ó. Depois dessa declaração do Gão, que tem uma colinha aqui no chão... Mentira. Não, tudo bem, cara. Cafajeste, caralho. Mas vai, ó, Patrícia, eu não sei como é que você aguenta esse homem. Você vai para o céu, Patrícia. Boa noite, gente. Paulo Roberto Prestes, boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite, galera, pessoal de casa. Vamos aí debater essa sexta-feira aí nossos clubes mineiros. Por que você desconversou na hora do... Você não falou nada de amor, nada de romance? É porque eu estou tranquilo, cara. Tranquilo. É um cara que vive apaixonado pela vida, né? É, claro. E no dia dos namorados, tinha que ter música romântica aqui. Boa noite, Vitor Alves, seja bem-vindo. Boa noite, Yara. Prazer imenso estar aqui com vocês no Sua Esporte nessa noite maravilhosa, viu? Vamos cantar uma moda aqui. Vai, vamos lá. Fazer assim para ver se o corpo está apaixonado. Contagiar esses corações aí. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo E por aí vai. Ah, bom demais da conta sua, né? Chega de mentira, de negar o seu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Mas me entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Lindo, maravilhoso. Isso é um hino, hein? Isso é um ícone. Isso é um hino, hein? Isso é um hino do sertanejo nacional. E vamos falar de futebol aqui no Sua Esporte Porque o técnico Levir Coupe admitiu em entrevista ao canal Bande Esportes Que o Atlético deve três meses de salários para os jogadores É, pessoal, o negócio tá bom, não Mas, para o treinador, isso não é problema Já que o clube tem uma grande estrutura O comandante também falou que esse é um problema de todos os times brasileiros O diretor de futebol, Eduardo Maluf, rebateu Disse que não tem nada disso, que os salários estão em dias Apenas dois meses de direitos de imagem estariam atrasados É, eu vou te falar com certeza Se o futebol brasileiro não tomar vergonha E parar de pagar esses altos salários para treinador e para jogador Isso não é... Porque é uma coisa absurda, cara A conta nunca vai fechar A gente tá vendo a situação do Corinthians Fluminense Tá saindo Unimed Outros clubes aí grandes do Brasil E vão entrar numa situação muito feia ainda Se o futebol brasileiro não tomar um posicionamento Mais, sabe, na área financeira Presidentes com mais responsabilidade Sabe, a coisa vai degringolar O Gão, se atrasa o seu salário O trabalho é comprometido? Não, porque eu tenho responsabilidade com alguns alunos, né Com diversos alunos Então se eu falho com eles Eu falho como formação Enquanto formação de sociedade Não pode acontecer isso realmente Mas, sem dúvida nenhuma Vamos deixar uma coisa clara aqui De uma vez por todas, certo? O pessoal sempre separa o seguinte Direito de imagem, de salário de jogador De direito de não sei o que e tudo mais Se é direito do jogador É direito do jogador Ele tem direito a receber tudo Concordo com o Paulo A conta não tá fechando Não tá batendo Times estão gastando mais do que tem capacidade Certo? Essa coisa tá ficando meio complicada mesmo Agora, se tem um compromisso com o jogador Tem que arcar com esse compromisso Com todos os compromissos Que estão em contrato E o Meia Guilherme falou aí Da volta aos gramados E espera ter uma sequência com o Galo Vamos ver Eu tive um período de treino Melhor do que em outras épocas Então, o treinamento me deu uma condição melhor Pra jogar mais tempo Mas eu acho que tem que haver uma coerência O Levi tem os seus métodos Então, tem que ser respeitado Mas eu me sinto muito melhor Do que em outras épocas Voltando de lesão Então, tem mais uma semana cheia Pra gente trabalhar E quem sabe eu poder Vilescar alguma situação Melhor do que tem sido Tá aí o jogador Guilherme Que faz a diferença, Breno Galante Faz a diferença É um grande jogador Acho que já tá na hora Inclusive dele voltar Aí entra uma coisa Que eu não entendo Guilherme tá aí se preparando E o Atlético vai ter Quatro dias de folga Gente Não era momento dele treinar, Paulo? Não era momento dele se condicionar? Eu acho, Breno Vamos lá Eu acho que nesses casos dele Do Marcos Rocha Que tá no departamento Do jogador Eu acho que eles ficam aqui O Luan Não, o Guilherme não ficou não O Guilherme já tá liberado Assim como o grupo Só ficou o Marcos Rocha E o Luan treinando É um absurdo realmente Eu acho que nesse momento Do Guilherme Com recondicionamento físico pra ele Tem vários jogadores do Atlético Que precisam de aprimorar Inclusive a parte técnica Então esses quatro dias do Levy Eu não entendi por quê Agora Depois dessa declaração do Levy Que eu vou dar minha opinião aqui Acho que não é uma coisa Bacana No momento que o Atlético vive Ele colocar isso à tona Ainda mais que não é o mesmo discurso Da diretoria Em relação a salários Eu acho que Será que o Levy Não deu esses quatro dias Porque os jogadores Estão pleiteando Por causa do salário atrasado Não sei Agora nós vamos ficar com essa dúvida Se não foi alguma coisa Pressionada pelos jogadores Ou não Então quer dizer No momento que o Atlético está Não era legal Criar esse tipo de clima não Eu acho que o Levy Devia cuidar mais Da parte técnica do time só Isso mostra uma certa falta De alinhamento Dentro do Atlético ou não? Não Acho que não Acho que o Levy Kupi Ele tem Uma boa comunicação realmente Mas ele é um cara muito franco Ele é uma pessoa muito sincera Ele sempre fala abertamente As coisas que ele pensa Ele não tem muito Digamos assim Aquela trava na língua Quando ele quer falar Ele chega e fala mesmo Entendeu? E ele estava desconfortável Com a situação Resolveu o cara de falar Falou Chegou e falou Ele fala uma coisa E o Maluf fala outra Então como é que fica? Não, mas na verdade é o seguinte O que acontece É que o Maluf não entende Que os direitos de imagem Fazem parte do salário do jogador Então ele não concorda Ele vem e fala Não, os salários estão em dias É o direito de imagem E tal O jogador e o técnico O atleta em geral As pessoas estão envolvidas Diretamente com isso Não entende dessa forma Eles acham que tudo Que eles têm direito É o salário completo Entendeu? Imagem, salário É verdade Então para ele Ele está recebendo uma parte Mas ainda está atrasado Uma determinada parte Faz parte É lógico, evidente Por exemplo Quando eu recebo o adicional Por exemplo Noturno Quando eu dou aula na escola Não vou receber Quando eu não trabalho À noite Mas faz parte do meu salário A diferença é que O direito de imagem Não está na carteira Dos jogadores Só isso Esse é o simples fato O resto está registrado Agora, Breno Eu até concordo com você Acho que o Leverkup Pisou na bola Realmente Com essa declaração Acho que não era o momento Para isso E eu acho que treinador Não existe momento Para falar Uma situação dessa Principalmente Falar para a imprensa Em geral Acho que são coisas Que estão ali Que sem ser colocada Dentro do grupo Dentro com a diretoria Uma aberta Uma conversa franca Dizem que o presidente Teve essa conversa Com os jogadores E é isso Que resolve a situação Não é você chegar E declarar para a imprensa Que você está com Três meses Salário atrasado E os jogadores Do Atlético Falaram do empate Com o Santos E querem aproveitar O descanso No final de semana Para a recuperação Roda aí A gente virou o jogo Tivemos um volume Muito bom De chegada De finalização Já o segundo tempo Nós tomamos o gol E depois disso A gente ficou ansioso Tentando fazer o gol De qualquer jeito Todo mundo lutou Não faltou raça Para todo mundo Agora acho que é Manter os pés no chão Trabalhar Tem que melhorar Algumas coisas Creio que não jogamos mal O Santos veio com o propósito De jogo De ganhar ponto E conseguiu Então agora Levantar a cabeça Descansar Porque semana que vem Daqui a dez dias Começa de novo Tá certo Paulo Tem que dar um tempo Para descansar Aproveitar Que jogou no meio de semana Olha Eu acho que o descanso Faz parte do treinamento Sim Agora depende Do momento E depende Como a gente falou Aqui Para quem Tem jogadores Precisando entrar em forma Tem jogadores Que estão no departamento médico Citamos aqui O caso do Guilherme Que está se preparando Para voltar E ganha uma folga De quatro dias Não consigo entender isso Agora é óbvio Lá existe Preparador físico Preparador de tudo O Atlético tem hoje Tecnologia E a gente Quem é a gente aqui Para discutir Uma situação De dar folga De quatro dias Para jogador Acredito que o momento Do Atlético Não é bom Não é bom Para isso Mas Se faz parte Da logística Do Levercoupe E que faça Então Já que ele também Está em Curitiba E você Que está aí na poltrona Preste atenção Você Você que é trabalhador Ou trabalhadora Em concessionária De veículos E administradoras De consórcios Em Minas Gerais Já estão disponíveis As convenções coletivas De trabalho Da categoria Entre na página Do Sindicom www.sindicomg.com.br E fique por dentro Dos benefícios conquistados Acompanhe também As últimas ações E notícias Através do informativo online Conheça melhor Seu sindicato E participe Antes de ir para o intervalo Eu tenho que pedir Uma música Para os apaixonados Vamos dizer o amor? Vamos Então solta o som Aí para a gente Verão Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce Meu pedacinho de serra Eu não vou negar Você é minha doce Amada Minha alegria Meu conto de parda Minha fantasia A paz que eu preciso Ao ser Para sobreviver Eu sou seu apaixonado Eu sou seu apaixonado Vou loucar o seu Amado